Sr. Presidente, senador Mousaio Cavalcante e caros colegas. Demos início, ou retornamos nesta semana, aos trabalhos de mais um ano legislativo, que será marcado, sem dúvida, por eventos da maior relevância para o país. Temos pela frente Copa do Mundo e eleições, é verdade. No entanto, tais acontecimentos não podem, eu diria, servir de justificativa para a inércia, seja no legislativo ou no executivo. Então, embora a Copa que esteja aí, embora as eleições que estão chegando, mas não podemos parar. Nós, a coisa tem que andar. O momento atual exige, Sr. Presidente, acima de tudo, responsabilidade. Vivemos uma turbulência no cenário econômico internacional, que já produz efeitos danosos, inclusive, ao nosso país. Não devemos adotar a temerária postura de encobrir a gravidade da situação e, pior ainda, não tomar as medidas necessárias para combater tal quadro. Os sinais são diversos e inegáveis. Escalada de valorização do dólar, evasão de investimentos externos, alta da inflação, queda da balança comercial, enfim. Não pretendo alongar-me a cerca desses vetores econômicos, o farei em oportunidades outras. Ora, cito-os apenas para reforçar o argumento, Sr. Presidente, de que vivemos dias de incerteza, que pede não apenas austeridade, mas responsabilidade e coragem. Nós estamos vendo aí, até o princípio das bolsas de valor, as bolsas têm caído. Nós começamos o ano aí com uma incerteza. Eu sei que eleições geram incerteza, mas temos que ter um cuidado, ter um cuidado de não vendermos uma ideia de que a coisa está insegura. Nós precisamos oferecer claridade, segurança, porque senão começa a cada vez ficar vamos aguardar o governo chegar, o que é que vai vir, com que metas. Isso só ia acontecer em vésperas de eleições. O mercado fica muito nervoso, em geral. Os investidores seguram, recuam. Por vivermos um ano, como disse a eleitoral, onde serão definidos novos governantes no Executivo e Legislativo, Federal e Estadual, fica evidente o temor, como disse, que as decisões pautam-se mais por seus resultados políticos do que sua real eficácia nos rumos do país. Tal premissa, evidentemente, vale tanto para o Executivo como para o Legislativo. Se o calendário de 2014, em curto prazo para as votações legislativas, devemos buscar incremento de produtividade. Queiramos ou não, vai encurtar o período legislativo de 2014. E aí é que nós precisamos ter o bom senso, a responsabilidade e tentarmos avançar. Há temas que não podem ser adiados, essenciais para remover travas ao nosso crescimento. Não devem ser, como se diz popularmente, embarrigados até o próximo exercício. Entre eles, destaca-se a alteração do atual indexador por correção das dívidas dos Estados, DF em municípios como a União, que conta com a relatoria do colega catarinense Luiz Henrique da Silveira. Hoje, os entes federativos estão sufocados em uma dívida impagável, que reduz ainda mais sua já exígua capacidade financeira. Houve um acordo, sem dúvida alguma, no ano passado, em dezembro, na Comissão de Economia, para que decidíssemos. E houve um entendimento. Por sua vez, o governo fez um apelo para que não votássemos no exercício que finou. Em função do balanço de pagamentos, em função da responsabilidade fiscal, em função das agências que fazem os parâmetros de segurança dos países, para não envolver isso durante o exercício de 2013. Convencionou-se de votar logo no início de fevereiro. O debate foi longo, anteontem, ontem, nesta casa. Mas chegou-se à conclusão de que dá-se umas três semanas, dá-se 30 dias, que vai às propostas de emendas, ainda a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Economia. Tudo bem, eu sempre defendi também, mesmo quando o governador do meu Estado, é melhor duas horas de diálogo do que cinco minutos de tiro ou têndio. Mas, mesmo essas duas horas de diálogo, tem prazo. O prazo, agora, neste caso, é esse mês que vem. E agora, dentro de três semanas, quatro semanas, nós não podemos é elevarmos, nós não podemos é não decidir, não podemos é encontrar um caminho do novo indexador. Porque não é possível nós ficarmos na época que foi repactuado os compromissos dos estados e dos municípios, o governo federal, daquela época para cá, com um índice com mais 6%, nós ficarmos na época atual que não existe parâmetro no mundo para que se venha, que para tudo e apenas ter que pagar o que sobra para devolver para o governo federal. Então, isso não é possível. Então, temos que encontrar um pacto aí para podermos ativar. E isso oferece algumas seguranças no campo do desenvolvimento no Brasil inteiro. É importante ainda, senhor presidente, dentro da mesma temática, que ampliemos nossa atenção a todos os assuntos relativos ao Pacto Federativo. Nas condições atuais, os governadores eleitos, bem como os prefeitos em atuação, continuarão a conviver uma perversa concentração de receitas nas mãos da União, que os deixa em estado letárgico, cobertos de responsabilidades e incapazes de dar resposta aos anseios mais imediatos de seus cidadãos. Os governadores que estão na função e os que serão eleitos, nós temos que procurar fazer com que, pelo menos no último ano de gestão deles, sintam-se algum alívio e preparem-se o futuro para os que vão chegar. Obviamente, entendemos o pedido presidencial de evitar a tal pauta-bomba. Ora, tenho convicção de que o Congresso Nacional não cometerá qualquer irresponsabilidade ao aprovar projetos que onerem desnecessariamente os cofres públicos. Contudo, não é possível continuar com a atual equação em que o excesso de impostos tornou-se gargalo intransponível ao crescimento. Uma ampla reestruturação de nosso sistema tributário, feita sob a égide do planejamento e da eficácia, poderá impulsionar o desenvolvimento econômico sem comprometer as finanças públicas. Porque, se você gera mais produção, se você tem condições de maior competitividade, além de você fazer uma arrecadação maior, você gera emprego e, sem dúvida alguma, a economia em escala sempre é melhor do que você é. Não dar condições de competitividade em relação a empresas internacionais, não dar condições de desenvolver, de se organizar, então é importante partir para isso. refiro-me não somente à redução da carga de impostos, mas também à racionalização e desburocratização de nosso modelo arrecadatório. A burocracia na arrecadação, o que se gasta com consultorias, que as empresas dispendem por mês, por ano, de horas, já foi dito nessa casa, comparando com outros países, não tem comparação. Gasta-se muito para entender, desvendar o emaranhado na burocracia brasileira, para que as empresas possam se enquadrar corretamente de acordo com a legislação. A enorme profusão de diferentes tributos, diretos e indiretos, drena tempo e recursos de nossas companhias, nossas empresas. O problema pode e deve ser atacado e não produzirá outro efeito que não o crescimento, tanto na arrecadação quanto na atividade produtiva. Continuaremos, senhor presidente, a defender essas bandeiras, assim como outras mais inerentes ao nosso mandato parlamentar. A luta por um novo marco legal de defesa civil continua, convivendo com desastres naturais em diferentes regiões do país e constatando, na maioria das vezes, a falta de uma política de prevenção, como consequência, prejuízos e perda irreparáveis de vidas. Nós temos batido insistentemente nessa tecla e não podemos parar até encontrarmos portos melhores. A ampliação dos direitos dos aposentados também está entre nossas metas. Refiro-me especialmente ao projeto de lei já apresentado por nós, que faz justiça com aqueles que, por absoluta necessidade, precisaram voltar ao mercado de trabalho. Precisaram voltar... Já vou concluir, senhor presidente. Precisaram voltar ao mercado de trabalho. É imprescindível que, após findar esse novo período de contribuição, o respectivo adicional seja devolvido ao contribuinte acrescido ao seu beneficiário. Eu acho que isso é justo. Trabalhou, aposentou-se, conseguiu tempo. Ele não está ganhando o teto da Previdência, mas ele precisa trabalhar mais um pouco, tem condições físicas. Então, na formalidade, para não ficar na informalidade, ele vai para o trabalho formal, recolhe. Essa contribuição que ele faz, mais três anos, cinco anos de contribuição, é um direito dele, respeitando o seu teto da Previdência. Isso é uma coisa sagrada, sem dúvida alguma. No campo social, propostas nós temos que podem dar contribuição vital para pessoas com deficiência, especialmente em relação à sua mobilidade e independência. Além de ampliar o acesso aos equipamentos especiais, nossas propostas visam a estimular a indústria nacional a desenvolvê-los, criando um círculo virtuoso. Há muitos outros temas que merecem nossa atenção. Abstenham-me de detalhá-los para não serem fadonhos. O processo eleitoral de vital importância para o desenvolvimento do nosso país, nesse contínuo processo de fortalecimento democrático. Não nos omitiremos, como agentes políticos, de participar ativamente. Tal participação, contudo, não pode obliterar o exercício legislativo e a condução responsável da administração pública. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância do tempo que nos tem concedido. E são essas considerações que trago na tarde de hoje, como temas que nós precisamos, nesses próximos meses, dentre eles, dentre outros vários, nós precisamos fazer com que a coisa ande. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas. Concedo a palavra nisso.